E nós começamos a edição desta sexta-feira com informações daquele acidente que foi registrado na data de ontem. A LIDER TV mostrou para você as primeiras informações da dinâmica do acidente. No entanto, na data de hoje, nós tivemos uma nova informação e constatamos que um dos condutores envolvidos nesse acidente estava embriagado. E o que apontou isso foi o teste do etilômetro realizado pela Polícia Militar Rodoviária. Estava bêbado o motorista de uma saveiro que provocou um grave acidente na MG 050 entre São Sebastião do Paraíso e Pratápolis na tarde desta quinta-feira. Segundo informações divulgadas pelo G1 e confirmadas pela LIDER TV, o indivíduo apresentou 0,34 miligrama de álcool por litro durante o teste de embriaguez realizado pela Polícia Militar Rodoviária. O acidente teria ocorrido após ele perder o controle direcional da caminhonete e atingir três veículos que seguiam no sentido contrário. Entre eles, uma carreta carregada com cimento e uma S10. Em um veículo, um Fox, estava uma família de São Sebastião do Paraíso. Os três ocupantes foram socorridos em estado grave até a Santa Casa com múltiplas fraturas, sendo o caso mais grave de um jovem de 19 anos com traumatismo crâniano. O motorista embriagado confessou aos militares que havia ingerido bebida alcoólica em um bar de Jacuí. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. O rapaz não teve a identidade revelada. Lembrando que desde o início de 2019, os nomes das pessoas envolvidas em ocorrências policiais não podem mais ser divulgados em razão de duas legislações vigentes. A Lei Geral de Proteção de Dados e também a Lei de Abuso de Autoridade. Música Obrigado.